E eu não me vejo fazendo outro ofício, senão ensinar. Hoje está valendo diretamente do Teatro Francisca Clotilde, ela que foi a primeira professora do município de Aracati, veio conferir o evento Letras e Pedagogia em Foco, que traz como tema Quem Somos Nós no Exercício da Docência. Acompanhe com a gente. Parabéns aos pedagogos. Estamos aqui com a professora e coordenadora dos cursos de Pedagogia e Letras, Isabelle Fonteles, e ela vai contar para a gente como foi pensado esse evento Letras e Pedagogia em Foco. Bom, gente, é um prazer ter vocês aqui hoje conosco para poder mostrar para a população o nosso trabalho, o trabalho dos nossos alunos e a gente poder chegar em um quantitativo maior de pessoas e reconhecer a importância do dia de hoje. Hoje é dia 20 de maio, é o dia do pedagogo, amanhã 21 de maio é o dia do profissional de letras e nós decidimos fazer esses momentos para exaltar, para enaltecer a profissão, a valorização docente. Qual é o nosso foco? Letras e Pedagogia em Foco, porque nós estamos abordando os dois cursos. Essa profissão, dá um pedra. E a temática é quem somos nós no exercício da docência, né? Então nós estamos o quê? Provocando um questionamento na cabeça dos nossos alunos. Quando surgiu essa ideia, quem somos nós no exercício da docência, aí o evento começou a ser desenhado. E a proposta foi abordar de forma não só profissional, não só também romântica, romantizar a nossa profissão, mas também trazer a importância e mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, a importância dos nossos cursos, a importância e o trabalho que é formar professores na sociedade atual, né? Porque nós formamos professores para trabalhar na educação básica. Então, assim, o evento foi pensado com muito carinho, foi desenhado. E o mais importante, o evento surgiu com esse questionamento de quem somos nós no exercício da docência, mas todo ele foi protagonizado, desenhado, desenvolvido, articulado, criado e está agora aqui acontecendo pelos nossos alunos. Então, nós demos a ideia e o desenho foi acontecendo, trazendo as suas vontades, as suas necessidades de abordar e de mostrar para a sociedade o trabalho dos nossos cursos. Falando no panorama atual da profissão, como você enxerga a profissão do professor na atual conjuntura do nosso país? Bem, o papel do professor atualmente, ele é fundamental, né? Hoje, todo mundo me perguntou, mas aí, o que é que você vai falar? O que é que você trouxe? Algum texto, algum discurso? Eu disse, não. Eu só tenho uma coisa a dizer. Como isso aqui vai ser passado depois do evento, eles não estão agora aqui assistindo, eu vou dizer, qual é o papel do docente? Qual é o papel do professor? Qual é o papel dessa plateia de profissionais que estão em formação? Porque serão os nossos futuros professores do Vale do Jaguaribe. Então, aqui é um evento muito importante, porque a partir do trabalho que está sendo realizado nos nossos cursos e com esses alunos que hoje são alunos e estão na plateia se formando para serem professores, é que a gente vai conseguir alcançar um impacto positivo e elevar a qualidade da nossa sociedade, não só da região do Vale do Jaguaribe, porque os nossos alunos aqui, eles podem ganhar o mundo, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma coisa a dizer para todos eles e para todos os professores, inclusive aqueles que ainda não estão mais aqui, que estão sendo homenageados. Vocês são essenciais, essenciais para a sociedade. Então, sem o professor, sem o pedagogo, sem o profissional de letras, a sociedade, ela carece muito. Então, nós somos essenciais, vocês são essenciais e nós precisamos do trabalho docente para melhorar cada vez mais a nossa sociedade. Agora, nós estamos aqui com o professor doutor Gleudson, ele que vai ser o nosso palestrante de hoje, com a palestra tema Professor Presente. E eu queria que ele relacionasse para a gente esse tema com o atual cenário da educação, não só do nosso país, mas a nível mundial. Primeiramente, agradecer a Faculdade Vale de Jaguaribe, agradecer o convite, a professora Isabelle, agradecer, parabenizar pelo dia do pedagogo e também parabenizar a universidade pelo evento, brilhante. A preocupação do tema é trazer a inquietação de mostrar a relevância que o professor, que o pedagogo, que o educador tem nos dias de hoje. Num dia em que cada vez mais a gente está se distanciando da nossa humanidade, se distanciando o nosso compromisso com o planeta, do nosso compromisso com a sociedade e é através da educação e através do ensino que a gente vê cada vez mais a importância, a relevância do professor, da professora estar se fazendo presente no cotidiano. Chamando a atenção da sociedade, dos poderes públicos, das instituições, para que se não houver um trabalho corporativo sistematizado junto com os professores, muito pouco tempo o planeta poderá sucumbir e a sociedade definhar. Então é nesse sentido que a gente vê a relevância do professor, da educadora, para mostrar que, por exemplo, alguns canais de acesso como a internet, as redes sociais, são ferramentas relevantes, mas precisam ser filtradas para que a gente não queira apenas aprender por meios virtuais e cair nos erros das fake news, mas sim através do conhecimento científico e da produção acadêmica. Professor, puxando esse gancho, agora eu queria que você relacionasse o tema do evento, quem somos nós no exercício da docência, com esse cenário que você acabou de falar para a gente. O exercício da docência remete a todo esse momento que o país, que o mundo, está vivendo uma grande transformação. A gente vive na era do capital financeiro, do capital volátil, daquela riqueza, onde você não consegue ver mais pessoas se produzindo, trabalhando. Então, mais do que nunca, é essencial para que o professor, para que o educador, para que o pedagogo possa se perceber na sociedade e apresentar esse mundo novo em transformação às novas gerações. Mais do que nunca, é de suma importância o educador, a educadora, o professor, a professora, o pedagogo, o pedagogo que se fazerem presentes. Agora estamos aqui com duas alunas do curso de pedagogia, a Carla e a Uitana. E a Uitana vai responder para a gente de que forma esse evento contribui na formação acadêmica dela. Assim, como nós estamos no segundo período, é uma forma de nós já expandirmos esse campo tão imenso e amplo que é o curso de pedagogia e letras, onde a gente, esse evento é um evento assim, bem amplo, porque a gente traz pessoas de Aracati, né? Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho para ter um impacto social aqui na cidade, a Aracatiense, né? E isso contribui muito para nós, que seremos professores futuramente, né? É importante na nossa formação acadêmica também, porque valores que nós conquistamos através desses movimentos sociais que nós desenvolvemos através do curso de letras e pedagogia. Você já terminou as cadeiras, recebeu o diploma, toma o processo seletivo, aí vem o concurso da Seduc, opa, agora pronto. E, Carla, qual a importância do professor para você, que está se formando, né? Está dentro da carreira acadêmica na nossa faculdade do Vale de Aguaribe. Como você vê a importância da sua profissão? O professor é de extrema importância. Nesse evento, Letras e Pedagogia em Foca, a gente traz vários professores que contribuíram para a educação dos seus municípios, Fortim, Aracati, Jaguaruana. Então, a gente traz essas pessoas que contribuíram como forma de homenagear elas e também servir de exemplo para a gente, porque o pedagogo, o professor, ele está em todos os espaços. Eu digo que é uma figura, assim, muito importante, porque você está ali cuidando de outras pessoas. Então, assim como um médico cuida de uma pessoa, um pedagogo também está ali dando com pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é uma profissão, assim, que apesar da gente saber que não é tão valorizada, é de total importância e a gente vem trazendo isso com o nosso curso, tentando valorizar. É a profissão, valorizar quem nós somos e mostrar que nós estamos, assim, participando da faculdade, dos eventos e que nós estamos presentes e que nós estamos contribuindo com a sociedade e com as pessoas. Então, obrigada, meninas. Está valendo valorizar o professor. Obrigada, meninas. Vamos falar de Taekwondo? Hoje, o Tá Valendo veio aqui para conhecer um pouco mais da história do atleta Francisco Brasil. Ele que, além de praticar essa modalidade, é aluno da FPJ. Então, vem com a gente! Nós estamos aqui com o Francisco Brasil. Ele que, recentemente, conquistou uma medalha de prata nos Jogos Universitários como o único cearense na modalidade Taekwondo. Fala para a gente como é que foi esse passe indo para esses jogos que você tanto queria e tanto lutou para ter. Bom, eu, através da minha pontuação no ranking estadual, consegui ir representando a FPJ nos Jogos Universitários, nos Jubs brasileiros. E como é que foi esse momento de ir para lá, conquistar essa modalidade? Como foi esse período? Foi muito incrível, né? Eu sempre tive como objetivo essa competição. Até antes de ser universitário, eu almejava estar lá competindo, porque lá reúne um dos melhores atletas do país. Foi incrível o treinamento e até o momento de chegar lá e ver a organização da competição. Foi muito bom. Como foi esse momento de ganhar essa medalha? Como foi que você se sentiu nesse momento? Emocionado, né? Eu sempre sonhei em competir. Nunca busquei um objetivo. Sonhei em ter uma medalha nos Jubs e cheguei lá e consegui, né? Foi muito bom. Como é que foi que começou esse interesse pelo taekwondo? Eu... foi meu tio. Meu tio, ele era faixa preta de karatê e ele veio passar uns tempos aqui comigo, me levou para uma academia de taekwondo e disse, vai lá, você vai gostar. No começo, eu não gostei muito, né? Senti uma dificuldade e depois voltei com tudo e não parei desde então. Gente, olha, uma curiosidade aqui é que além dele jogar taekwondo, ele também é aluno de enfermagem da FJ. Como é que concilia esses dois sonhos? Bom, é... eu concilio mais também nos finais de semana, certo? Nos finais de semana eu procuro treinar técnica, certo? E na semana, quando eu tenho tempo livre, que eu não tô na faculdade, eu tô treinando físico. Então, dá pra conciliar. Dá pra conciliar. É, me diz aqui uma coisa. O que a FJ, ela contribui pra essa formação? Pronto. A FJ entrou com auxílio aí, assinou, fez tudo certinho aí na documentação, pra eu poder chegar lá na competição, isso, pra eu realizar esse sonho. E tá sempre aí, somando, né, com a gente. A gente, se Deus quiser, aí vamos fechar uma parceria importante e tamo aí nos jogos de novo ano que vem, né? E o que você diria pra as pessoas do outro lado da telinha que estão pensando, estão sonhando e querem realizar tanto esse sonho, o que você diria pra eles? A minha mensagem que eu deixo é foco, né? E determinação. Quando você tem um objetivo, você não adianta ficar ali parado esperando que esse objetivo se realize. Você tem que correr atrás e buscar esse sonho, né? E a gente tá aqui, tentando. Muito obrigada. E é isso aí. Tá valendo sonhar e tá valendo ser destaque, FJ. Tchau, 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 tchau. Olá, 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 estamos na Rua Grande de Aracati e estamos prestigiando um momento muito importante para a nossa cidade. Aí, travei. De toda. Olha, que legal, hoje o Tá Valendo veio conferir os testes para os novos apresentadores do nosso programa aqui no Colégio do Marista. Vem com a gente conferir quem vai ser a nova cara do nosso programa. Tá valendo! Vamos começar um pouquinho, gente. O que foi que despertou o seu interesse por estar participando aqui desse teste? Bom, pelas novas oportunidades que a gente pode trazer para a gente mesmo e também porque a parte de comunicação, de expressar reais fatos de que realmente está acontecendo em nossa volta. Então, eu acho incrível esse processo de comunicar-se com as pessoas através da câmera. Eu achei muito interessante. Leandro, e para você, como é estar participando dessa seleção para o programa do Tá Valendo? Assim, é uma experiência muito boa, né? Porque tudo isso serve para nos ajudar ao aprendizado. Aprender a comunicar-se bem e essa interação com o público que a gente vai aprendendo serve para a nossa vida. Tudo isso a gente coloca na nossa mala para levar para a nossa vida. É uma experiência muito boa e estou muito agradecido de estar participando. Como foi que surgiu o seu interesse para ser apresentador? Desde pequeno, eu sempre pensei em ser repórter. Aí, estudo no Colégio Marista há bastante tempo. E aqui nós temos a Rádio Tribos, na qual eu sou locutor. E eu sempre gostei dessa questão de ser locutor, até porque facilita muito a questão da convivência e do diálogo. Também traz consigo várias novas ideias e nos ajuda também a se tornar um novo ser. Um novo ser de vários interesses. Como assim? O protagonismo, principalmente o protagonismo. Caso você passe no teste, como você acha que você estará contribuindo aqui para o programa do Tá Valendo? Olha, para falar a verdade, eu nunca imaginei na minha vida fazer um teste para ser apresentador de um programa de TV. Mas quando surgiu a oportunidade, eu achei interessante. Eu acho que eu posso contribuir tanto para o programa, como para o apresentador, como para a sociedade. Passando conhecimento e novas informações, que é o que a gente precisa. Gente, muito obrigada. Sintam-se bem acolhidos nesse espaço. E é isso aí, gente. Fiquem ligadinhos, que vocês já já irão ver quem são a cara dos novos apresentadores do Tá Valendo. Fiquem ligadinhos, que vocês já irão ver quem são a cara dos novos apresentadores do Tá Valendo. Se tem novidade, tem Tá Valendo. E hoje viemos conferir o lançamento do livro E Se Não Foram Eles, do Dr. José Augusto Neto, sobre o caso Isabelle Nardone. E aí, ficou curioso? Continua ligado e vem conferir com a gente. E eu estou agora aqui com o Dr. Augusto Neto. Doutor, como surgiu a ideia, a escolha de abordar um tema tão polêmico, que chocou o país, que foi o caso de Isabelle Nardone? Quando Isabelle foi jogada do sexto andar do edifício Londo, esse crime chocou o país. Eu fiquei com muita, mas com muita dó da princesinha Isabelle Nardone, que teve uma morte tão prematura. E eu fiquei, como é que um pai, é possível com um pai fazer um negócio desse com uma filha? Eu fiquei inquieto. Leio várias obras, assisti N reportagens. E à medida que eu me aprofundava no assunto, a dúvida pulverizava a minha mente. E eu fiquei inquieto. Depois de seis anos de pesquisa, eu resolvi escrever. Eu não estou afirmando que o casal é inocente. Eu não estou. Mas eu estou afirmando que existem dúvidas que eles são culpados. Então, o que acontece? Eu descobri muitas falhas na perícia. Eu descobri que não havia motivo algum para Isabelle Nardone ser assassinada pelo seu pai. Todo crime, geralmente, tem um motivo. E é por isso que eu queria convidar o leitor a ler a nossa obra. E indagar, em caso de dúvida, de uma dúvida razoável, ninguém pode ser colocado de trás das grades. Você já pensou uma hipótese? Se esse casal foi inocente, que desastre que provocou na vida tanto de Isabelle como também a deles? Se for culpados, qual o prejuízo? Já foram condenados, apenas altíssimas, né? Mas eu estou levando esse questionamento para a sociedade. E se não foram eles? Bem, é o seguinte, acontece a perícia. A perícia afirmou que havia sangue no veículo, sangue de Isabelle. E a gente constatou através do Rogério Pagnan, repórter da Folha de São Paulo, que isso é uma mentira. Não tinha sangue de Isabelle no veículo. Isso quer dizer que a criança não começou a ser agredida no veículo, como diz a acusação. As marcas da camisa de Alexandre Nardone que ficaram na janela, que disseram que era do Alexandre Nardone, a perícia foi tão mal feita que só havia marcas na camisa de Alexandre Nardone se ele não estivesse segurando a menina. Quer dizer, a perícia deu justamente o contrário do que diz a lógica, né? A delegada de polícia, ela avisou, ela colocou nos altos a causa morte de Isabelle antes do laudo cadavérico que está pronto. Isso, na minha opinião, isso é um absurdo. Então, assim, a terceira pessoa não foi investigada devidamente. O caso do Tenente Neves, que foi a primeira pessoa a chegar na cena do crime da equipe policial e suicidou depois, acusado de rede de pedofilia, é um mistério que não foi investigado. Então, a defesa do livro defende esses questionamentos. E quanto tempo durou desde o caso até o lançamento do livro? Seis anos. Foi seis anos de pesquisa, eu fui colocando devagarzinho no computador, até chegar uma leitura fácil de 128 páginas e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E nesse decorrer dos seis anos, quais foram as maiores dificuldades para a produção do livro? Olha, eu senti dificuldade assim, eu comecei a pensar, porque o meu livro anterior foi o Advogado de Cristo. Eu defendi o salvador da humanidade. De repente, mudava para um tema tão forte, né? As pessoas meteram, desculpa a expressão, meteram mesmo o cacete. Olha, agora ele deixou de ser advogado de Cristo para ser advogado do diabo. Mas, enfim, eu não menti em nada no livro. Tudo que eu coloquei eu posso provar. E no início eu sentei dificuldade, mas tive coragem e estou levando esse questionamento para a sociedade. Foi como realmente você falou, foi uma mudança radical. E o que esse livro traz para os estudantes de direito? Para valorizar o princípio do indúbio pro réu, é preferível mil pessoas culpadas presas a ver o inocente na cadeia. Esse princípio não pode ser desprezado, tem que ser estudado, tem que ser avaliado. O estudante de direito tem que buscar pesquisa, tem que valorizar isso. A sociedade tem o direito de exigir a condenação do réu e não me dar paz social. Mas ela tem o dever de exigir que pessoas não sejam colocadas em trás das gradas, não sejam levadas ao altar do sacrifício quando existe uma dúvida razoável. Essa é a mensagem do livro. Doutor Augusto, eu fiquei curiosa agora para ler o seu livro. Você vai ganhar agora um no livro, que você lesse e desfrutasse a leitura e depois procurasse a gente. Augusto, eu tenho dúvida. Augusto, eu não tenho dúvida. Essa é a mensagem do livro. Muito obrigada, doutor Augusto, pelo livro e pela sua participação aqui no nosso programa. E é isso aí. Na próxima semana, tem mais Tá Valendo Pra Vocês. A verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura para sempre. Dê ênfase a essa frase do Almar. Que Deus ilumine seus passos. Muito obrigada aqui pela presença.